Olá pessoal, tudo bem? Comandou de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um novo vídeo para mostrar para vocês aqui como fazer o contrapiso por baixo de um tanque para poder estar ficando assiado, para evitar a chujeira de lama, beleza? Se você gostar do canal vídeo útil, não esqueça de inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal comenta também se gostar de conversar com vocês, tudo bem? Agora eu vou tirar aqui e nivelar essa parte aqui, para poder ficar 90 cm aqui, para que está mais alta Entendeu? Vou tirar aqui, fiz um contrapiso aqui assim Aqui, ó, deu 80 cm Aqui estava dando 77 cm aqui, ó 77 cm aqui, nesse risco aqui, vermelho aqui, ó Aqui estava dando 83 cm aqui, entendeu? Ó, o risco aqui, ó 83 cm lá, 77 cm, então quer dizer que eu tenho que tirar ali Tem que tirar a terra ali, vou dar 83 cm, mesmo nível daqui, ó Entendeu? 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 Esse aqui deu, que está mais alto, deu 77 cm, ali deu 83 cm, ali deu 83 cm, eu tenho que tirar lá Até fazendo barranca ali, ó, até fazendo barranca ali, ó, porque ali estava bem mais alto Tira ali para dar os níveis de 83 cm, igual aqui, ó Olha aqui, ó, tirei a terra, nivelei aqui, aqui onde está o nível que eu tirei, ó, o risco aí Esse vermelho aqui, meio apagado aqui, ó Olha aqui, dando 80 cm em cima dele, em cima do 90 cm em cima aqui, ó Até a altura do tanque Aqui, ó, 80 cm em cima do risco aqui, ó Olha o risco aqui, ó Aqui, vermelho Aí, 80 cm em cima do risco Agora, presta atenção, aqui vem um vermelho aí, ó 90 cm lá em cima, ó Olha lá, ó A altura que vai dar o contrapiso Por baixo da trena aí Por baixo da trena vai ser o contrapiso Aqui a mesma coisa, ó Aqui, 80 cm no risco Olha o risco, ó Olha o risco meio apagado aqui, ó Tá, o 80 cm no risco 90 cm em cima Tá, a altura do tanque Olha o contrapiso, a altura dele Olha ali O baixo da trena aí, ó Esse contrapiso Aqui a mesma coisa Aqui a mesma coisa Ó o risco, 80 cm no risco 90 cm lá em cima na pia No tanque Vai ser a altura, viu E por baixo da trena A altura do contrapiso Então dá tudo nivelado Posso fazer o contrapiso aí Nivelado Deixando 90 cm Respeitando Do 90 cm Do contrapiso até aqui, ó 90 cm Olha aqui, ó Economia, ó Cimento tava seco aqui, ó Cimento cheio de pedra E eu quebrei ele aqui, ó Olha a cimenta, ó O que eu vou fazer? Eu vou fazer concreto Vou misturar ele no concreto Vai servir de brita Vou mexer com o concreto Fazer um concreto ali Vou tá reutilizando ele, entendeu? Isso aqui é economia, ó Não joga fora Isso é cimento Só cimento isso aqui, ó Aí fez virar brita Não tem pedra Eu vou fazer o cimento virar pedra, ó Cimento véi Cimento tava empedrado Eu peneirei ele Usei pra fazer massa E peguei o restante Eu joguei aqui, ó Agora vou reutilizar ele Economia de dinheiro, entendeu? Não tá jogando dinheiro fora, não Vai dar aqui Eu já tava pegando aí Misturando ali, ó Fazer concreto Olha aí, ó Fiz cimento empedrado Virar brita Virar pedra Pra fazer o concreto Peneirei o cimento Cimento tava duro Usei o pó pra fazer massa E tô usando as pedras do cimento Pra poder fazer concreto Economia na obra, né? Economia no bolso também Olha aqui, pessoal Fiz um contrapiso aqui, ó Operar o tanque aqui Na beirada do tanque Pra evitar a terra Já fiz um contrapiso Mais magro, por baixo aqui, ó Pra tampar a terra Usei um restante massa Pra não desperdiçar E agora eu tô fazendo o contrapiso aqui Vou tirar um nível daqui, ó A escala aqui, a meio Tá agrado Até que o dava Meio apagado, aí, ó E oitenta e meio, ó Tá dando um oitenta e meio e meio Riscado e vermelho, aí, ó Por isso que é com tijolo Tá dando um oitenta e meio, ó E oitenta e meio, ó E oitenta e meio, ó Tá esse contrapiso de juli, aí, apagado Eu vou fazer nivelado Vem fazer o contrapiso aqui também Vem fazer o contrapiso aqui também A mesma altura ali, ó Tá tampando essa terra aqui Aí, pra tá guardando uma coisa depois Debaixo, tá? Vai ficar se abre Então é isso aí, pessoal Eu não ouvi de vocês aí nos canais Se vocês gostaram, não esquece de inscrever-se Se dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta também gostar Com vocês, tudo bem? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau